O primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, recebeu em Jerusalém, nesta segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin. O líder judeu aproveitou a ocasião para lembrar ao colega sobre o perigo de Irã vir a ter armas nucleares. Achamos que armas nucleares nas mãos do Irã é uma grande ameaça, primeiro e sobretudo para Israel, mas também para a região e o mundo inteiro. A comunidade internacional deve exigir três pontos de Teirã. O fim do enriquecimento de urânio, todo urânio enriquecido deve ser retirado do Irã e a usina nuclear de KOM precisa ser desativada. Netanyahu ainda pediu a ajuda de Moscou sobre a questão da paz com os palestinos. A Rússia pode ajudar Israel e a Palestina a promover a paz nesses tempos tão difíceis, especialmente agora. O presidente Mahmoud Abbas pode vir aqui ou eu ir até lá. Estou preparado para as duas opções. Simplesmente precisamos voltar a conversar. Espero que Putin passe essa mensagem na terça-feira em Belém. Na terça-feira, o presidente russo vai se reunir com o colega palestino na Cisjordânia. Depois vai para a Jordânia, onde será recebido pelo rei Abdullah II. Segundo. Segundo. Obrigado.